Fala pessoal, beleza? Seguinte, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal, galera, também com o PES19 Mobile Dia de atualização semanal, então vamos ver aí quais são as novidades dessa semana, então vamos lá, vamos substituir E vamos ver quais as novidades, garotos, será que qual a box que vai vir, será que é a box do Mila, a tão esperada box do Mila Vamos lá, limitação de acesso, vamos fechar isso aqui, daqui sempre aparece torre da semana, atualização Jogos multiplataforma, é cara, isso que é bom, enfrentar iOS, aí sim garoto, já, agora parece que tá permanente Isso é muito bom, enfrentar iOS, jogar com outras pessoas, são muito legais, então vamos fechar Vamos ver aqui nossos preparadores aqui, e como a Konami falou, preparador é 5 estrelas, é, mas só 1 5 estrelas não, 4 estrelas né, já vamos nos confundir aqui, vamos ver aqui quais são os jogadores que estão cansados Vamos dar uma olhada, e aqui nenhum dos nossos jogadores, isso é muito bom Tem alguns que são nossos, mas nenhum são do time titular, isso é muito bom Então vamos fechar aqui, vamos dar uma olhada nos eventos, depois a gente vai lá para as boxes Vamos dar uma olhada aqui, isso aqui é aquele coisa lá de rodar uma vez na box Vamos lá, aí tem Legend, é, tem Legend cara, vamos ver aqui, isso aqui é aquele online, vamos dar uma olhada Mas é as 180 moedas da MyClub, isso aí, 180 não, 150 né É preparador de habilidade, é preparador de posição, habilidade Vamos dar uma olhada aqui na turnê Ah cara, e os prêmios essa semana não é em dobro Que droga velho Os prêmios essa semana são bem basicão Essa semana a turnê está horrível Provavelmente não Vamos dar 34 É, 34 velho Ainda tem o Cristiano Ronaldo, ainda que vai aumentar um pouquinho o VL Mas não é muito bom não Agora vamos dar uma olhada lá nas boxes, cara Vamos dar uma olhada nas boxes É, deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada aqui Nessa box aqui, é de Legend, deixa eu ver Caramba, esse zagueiro aqui eu nunca tinha visto Ou já tinha? Fala nos comentários se já tinha esse cara aqui Eu nunca tinha visto ele Barese Repasse que é esse nome o cara, o nome do cara Velocidade dele não é muito boa Recuperação de bola é boa, habilidade defensiva também é boa Deixa eu ver quais são os outros jogadores aqui Bate tudo eu já tenho Vamos lá, se tem mais Ah, olha aqui O Dida O Dida está aqui, garotão Vamos dar uma olhada nas habilidades nível 1 O Dida, cara Cara, se eu tirar o Dida eu fico felizão Porque eu estou precisando de um goleiro Legend Para completar meu time Legend Cara, se a gente tirar o Dida está de bom tamanho, velho Então vamos voltar aqui Vamos dar uma olhada aqui No Play of the Week Olha aqui, primeiramente O Play of the Week Piquet já está ali Piquetzão da massa Os caras estão falando que o Piquet é evoluído Está muito bom Deixa eu ver a recuperação de bola Velocidade É um bom jogador Vamos ver aqui O Sterling, o Sterling eu já tenho O Sterling não é muito bom Porque, cara, ele é ponta direita E ele chuta com a perna direita Isso não é bom Eu não gosto Eu gosto de caras que são Tipo, ponta direita E chuta com a perna esquerda Ou ao contrário É ponta esquerda E que chuta com a perna direita Vamos lá C.A Vamos dar uma olhada nesse C.A aqui Finalização É 87 Velocidade É, não é muito bom Chaca Vamos ver esse outro carinha aqui É, não é lá essas coisas Vamos ver esse outro goleiro aqui Vai ter o nível 45 Esses caras aqui só vale a pena Se ele tiver um nível muito alto Esse aqui tem um nível bem alto É, vai até 58 Talvez ele fique com os 90 de over Vamos ver esse outro zagueiro 50 Vai ter 50 Vamos ver Esse daqui 47 Esse outro vai ter quanto? 64 Esse aqui também deve que evolui bastante Esse pratinho aqui vai ter onde? Oh, caramba Esse daqui vai longe Esse daqui vai longe O cara vai até 83 Esse daqui vai longe Finalização 76 Velocidade Deve que o cara fica monstro Esse aqui O que? O que? Acho que é esse o nome do cara Vamos dar uma olhada aqui Temos, é... Milan e Inter de Milão Vamos dar uma olhada Cara O jogador que eu mais quero dessa box aqui É esse mito aqui, ó Donnarumma Cara Esse Donnarumma vai até 94 O monstro fica com 94 de over, velho Na moral Fica as habilidades Tudo 99 É louco, velho O cara é monstro Eu quero muito tirar ele Vamos ver aqui O cara que tira ele Tá com muita sorte Acho que o nome desse aqui é Romagnoli Acho que é esse o nome do cara Vamos ver aqui É habilidade defensiva Rock braço de bola 91 É um bom zagueiro também Se eu pegar ele Eu vou evoluir Com certeza Esse outro aqui MLG Bonaventura É, os jogadores aqui do Mila São bem legais Vamos ver esse outro aqui É o Sussu Cara, esse Sussu Bate muito bem na bola, velho Eu tenho ele no PC Ele é muito bom Vamos ver esse outro carinha aqui Piatek Vai até 52 É um bom centroavante É um centroavante bem novo ainda E joga bem Finalização em 87 Velocidade em 79 E força do chute em 88 Vai até 57 Deve ficar muito bom também Meia em MLG Deve ficar bem legal Deixa eu ver esse lateral direito aqui Vai até 48 É Rodrigues Deixa eu ver qual é a habilidade dele aqui Deixa eu ver a recuperação de bola 77 Velocidade em 74 É, talvez não fique muito bom Por causa da velocidade Esse outro centroavante aqui Deve ficar bem legal também Porque ele vai até Nível 68 Deixa eu ver Finalização 85 Velocidade 84 É, deve ficar bem legal Porque a velocidade E a finalização é boa E ele sobe bastante Se eu fosse rodar aqui Um cara que eu queria muito Era o Nainggolan Deixa eu ver se ele veio Cara, eu acho que o Nainggolan não veio É Nainggolan não veio Ele é MLG Deixa eu ver aqui Só pode ser esse Não Então Provavelmente Não venha rodar aqui Porque O cara que eu queria muito Era o Nainggolan Apesar de que A cartinha do Incard É muito boa Olha Finalização 91 Cabeçada 88 Velocidade 79 A cartinha do Radunovic É muito boa também Só que ele não tem Recuperação de bola Aí isso fica um pouco chato Uma posição que eu estou Querendo bastante É meia Esquerda Mais um bola preta Aí pro meu time Esse aqui seria Uma boa opção Que é o Perisite Velocidade 86 Seria uma boa opção Mas Pra tirar ele aqui É um pouco Complicado E eu não vou ter Esse tanto de moeda aqui Pra rodar Mas então é isso galera É Esses são os destaques Dessa semana Acho que a melhor box daqui É a do Milan Com certeza Eu vou rodar aqui Cara E o que eu mais quero aqui É esse monstrão aqui É Donnarumma Velho Esse Donnarumma É muito humido Apesar de que Pra evoluir ele Velho Vai demorar Pra caramba Ele vai até O nível 73 Muito Muito 94 de over Não é brincadeira Mas é isso galera Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Deixa aquele like E se inscreve no canal Valeu E fui E se inscreve no canal 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 O que é isso?